Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICYWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí, molecada, beleza? ICYWOLF aqui com vocês com mais um vídeo e estamos aqui em Destiny novamente com vocês, molecada. E como vocês estão vendo, eu estou no modo Eliminação, que seria aquele mesmo modo que a gente joga no Trials of Osiris, como vocês estão vendo ali. Eu estou com o Destiny True aí e com o Medeiros. A gente jogou essa semana, a gente plebrou só uma semana esse modo, infelizmente, porque eu acho que seria um modo muito bacana a gente acabar jogando aí pra treinar pro Trials of Osiris, principalmente a galera que tem um pouco de dificuldade no Trials of Osiris, acabar aí treinando suas armas, suas skills, suas habilidades, qual personagem que é melhor ir pra lá, caso tiver vários personagens. Enfim, pra treinar, cara, o modo foi muito legal ter aberto. Só que a Band fez a desgraceira de tirar o modo de lá, cara. Eles tiraram, eu acho que faz umas duas semanas já que esse modo veio e já foi retirado. O porquê que eles retiraram o modo, eu ainda não sei dizer pra vocês. Eles deveriam ficar lá ainda pra gente treinar, pra galerinha treinar aí, pra gente também treinar estratégias, bolar aí como que ia jogar lá no Trials of Osiris. Como é um treino, não seria igualzinho no Trials of Osiris, por dois motivos. O primeiro motivo é que os mapas, tem mapas que tem nesse modo Eliminação que não tem um Trials of Osiris. Que os mapas aí acabam caindo, se eu não me engano, pelo menos, são todos os mapas acabam caindo no Eliminação que tem no jogo. Não tem uma especificação assim certinha igual no Trials of Osiris, que tem uns mapas já pré-selecionados pela Band. Outra coisa é matchmaking, que seria o quê? Você fica lá na órbita, você procura a Eliminação, aí vai procurar, você pode entrar sozinho e vai procurar mais dois jogadores pra você jogar junto com eles. Não precisa estar com uma equipe formada e também não vai precisar da PS Coins, né? Tipo, a moeda de passe lá, a moeda de passagem, você não vai precisar. E nem falar com nenhum, enfim, os itens vão ser aleatórios como se fosse um Crizol normal. Só que, caso você tiver já um time formado que você gosta de jogar com o seu time pra jogar contra o Trials of Osiris, já estaria um treino. Caso você esteja sozinho, também vai treinar do mesmo jeito, vai treinar a mira, treinar tudo, enfim. Se vai treinar do mesmo jeito, você não vai garantir a vitória, né? Mas, enfim. Infelizmente, eles tiraram, cara. Eu fiquei muito chateado, né? Que eu acho que eles deviam continuar com esse modo lá. Eu não sei o porquê que eles tiraram e se eles vão voltar esporadicamente com o modo. Às vezes, igual faz com recuperação também, que às vezes ele dá uma saída e volta. Ou ele não sai mais, que eu nem sei direito. Mas, enfim. Eu gostei muito que o modo ficasse fixo aí no Destiny, mas eu acho que não vai rolar ficar tão fixo assim, não. Mas, enfim. Eu vou falar mais pra vocês, caso o modo liberar pra vocês, joguem nele. Tipo, vamos lá dar uma treinada, porque ele abre no começo da semana, quando vira, se não me engano, terça-feira. E vai até a outra terça-feira, o modo lá, disponível. Nos modos de jogos do Crisol mesmo, ele ficar na parte superior direita. Vocês podem ir lá e procurar que vocês vão poder jogar ele de boa, beleza? Quando estiver liberado. Eu essa semana nem vi pra falar a verdade se está liberado ou não. Mas se tiver, beleza. Se não tiver, vamos esperar pra eu vir de novo. Sobre essa partida. Eu tô indo mal pra caçamba nessa partida. Logo no começo, vocês estão vendo que, nossa, eu só tô morrendo. Beleza. Tô jogando mal pra caramba, tava nervoso pra caramba. Vocês não tem noção como eu tava xingando ali. Só que assim, eu deixei essa partida rolando, porque no começo a gente tava meio que brincando, porque a gente já tava jogando eliminação faz um tempinho. E... Tipo, eu tava tentando jogar sério, tá? Mas a gente tava brincando umas partidas antes. Tava jogando até de nenhuma terra além de todo mundo. A gente acabou ganhando cinco, tipo, as cinco partidas, os cinco rounds que tem que ganhar. A gente ganhou tudo de nenhuma terra além, cara. Foi muito engraçado. Foi muito legal. Dá pra se divertir bastante também. Mas aí a gente começou a levar a sério. A gente tava jogando bem também do outro lado. E eu, mesmo indo mal no começo da partida, eu quis gravar ela e deixar ela registrada. Essa arma parece muito com o personagem da Era de Gelo, mas tudo bem. Meu pelo menos parece. E... É o seguinte, eu gravei essa partida porque... Mano, olha o placar. Tá dois a um pra eles, certo? Ô, é isso. Eles tão ganhando de dois, a gente tá com um ponto. Então a gente tá perdendo. Então, molecada. A gente tava perdendo a partida, como vocês tão vendo. E é o seguinte. Eu deixei essa partida rolando, porque... Mano, acontece um negócio muito louco. Eu comecei ali a tentar mudar de arma, porque eu queria ganhar a partida. E a gente começou a correr atrás da partida pra conseguir ganhar. Aí eu comecei a jogar um pouco mais focado na vitória mesmo, assim. Porque o negócio ficou sério mesmo, que a gente queria ganhar. E... Mano, vamos ver o que acontece. Aí vocês vão dar uma olhada no vídeo. Que eu, mano, olha como eu tô jogando mal, cara. Eu tô morrendo toda hora. Os caras ficam no spot da hora. E eu morro pra eles. Tô muito nubinho aí, meu Deus do céu. Tô tipo um curirinho da vida, morrendo toda hora. É assim mesmo que funciona. Mas... Aí me dá uma revolta. E eu falo assim... Não, agora eu vou jogar sério. Vamos lá, time. Vamos conseguir ganhar essa bodega. E... É aquela coisa. Mano, é uma partida de treino praticamente, cara. Vocês podem olhar que... As regras são as mesmas no Travão Fiosíris. Aí... Tipo, o que aconteceu? Comunicação. A gente começou a se comunicar mais. Começou a dar mais os call-out, né? Que é falar onde o inimigo tá, onde não tá. E começou a melhorar a partir de agora. Se eu não me engano. Acho que é isso. Eu vou ficar 4x1. A partida está 4x1. Aí a gente começou a conversar. E... Se comunicar um com o outro. Eu comecei a... Me focar mais. Não tanto na Sniper, que eu gosto de jogar com a Sniper. Mas, tipo... Tava vendo que eu não tava funcionando. Os meninos estavam jogando melhor que eu com a Sniper. E... Eu tava reclamando que eu tava com lag. E depois eu vi a gameplay e não tava com lag nada. Não sei se era o cansaço de estar jogando. Mas, enfim... Fica aí de olho pra vocês verem o que acontece nessa partida. Que foi épica. Então não tinha como não gravá-la e mostrar pra vocês. Beleza? Outra coisa. É... Continua assistindo aí a partida. Logicamente, né? Lá no fundo. Vocês dão uma olhada. E eu vou falar pra vocês alguns assuntos aqui. É... Alguns avisos, né? O primeiro é que, tipo assim... Esses dias... Vocês viram que eu fiz um unboxing do PC. Então, provavelmente o fluxo de vídeos vai aumentar no canal. Com certeza. E de outros jogos também. É... Mano, olha isso. Só tá eu vivo, cara. E aí tá 4x1, velho. E se ganhasse mais uma, já era. Meu Deus do céu. Vamos ver o que dá. Vamos fazer aqui. Vai assistindo aí. Então. Aí eu tô com o PC novo. Então eu tô me adaptando muito. Tipo, eu baixei esses programas todos direitinho. Hoje é domingo. Que eu tô gravando esse vídeo pra vocês. E eu consegui baixar todos os programas já direitinho. Com a ajuda do Leon Fire. E... Tá tudo bonitinho já o PC. Só faltam alguns arquivos que estavam no meu outro PC. Algumas gameplays, alguns vídeos já que já tava praticamente editado. Faltava alguma coisinha ou outra. É... Que eu tinha que passar tudo pra esse daqui. E não passei ainda. Porque o outro computador acabou dando mais um problema. Ainda bem que eu acabei trocando. Que ele não tá além do USB. Então, mano. Tá só treta. E eu tenho que dar a gente transferir as coisas. Para esse daqui. Então, tipo... O fluxo de vídeo vai aumentar. Mas... Gradativamente, né? A gente não vai logo... Amanhã. Não vou colocar 5, 6 vídeos. Pra vocês assistirem, não. Que... Tá osso. Mas, enfim. Vai melhorar o canal. Vocês estão vendo que a qualidade tá em 1080p. E o caramba. E vamos que vamos. Outra coisa que eu vou falar pra vocês aqui. É sobre a série... É... The Guardian Star. Que... Eu falei com vocês sobre essa série. Algum churro atrás. Há muito, muito tempo atrás. Alguns meses atrás. É... Uma galera já me mandou vídeos. Lucas, o Vitor. O... Não, não. Muita gente mandou vídeo pra mim. Eu tô segurando os vídeos. Justamente porque eu sabia que eu ia trocar de PC. E eu não queria fazer uma edição... É... Num outro PC que fosse um pouco mais chula. Porque... Eu não ia ter recursos. Pra fazer na outra. Eu tô por último de novo. A gente vê. É... Não ia conseguir fazer uma edição bacana pra vocês. E eu acho que eu vou mexer com o vídeo de vocês. E com as ideias e tal. E eu queria fazer uma coisa bacana. Pra não ficar de qualquer jeito. E... Por isso eu não fiz o Guardian... É... Guardian Star ainda. Eu já coloquei até o nome. Coloquei... Eu fiz uma fase de coisa sobre o vídeo. Já anunciei sobre o vídeo que eu ia fazer. É... Sobre ele. Pra você que tá assistindo agora e não sabe. Mano, eu coloquei isso há muitos meses atrás. Eu vou até procurar o vídeo que eu coloquei. Faz muito tempo isso que eu fiz. Que eu falei sobre esse vídeo faz muito tempo. Eu tô enfatizando muito isso. Eu acho que vocês vão entender porquê. E... Eu vou deixar aí na descrição pra vocês o vídeo que eu comentei isso, cara. Que eu ia fazer isso. Que faz muito tempo. É... Muito tempo mesmo, cara. Pode dar uma olhada. Que seria uma série como se fosse o Nel001. Que é um dos youtubers que eu me inspirei por muito tempo. E até hoje... É hoje mesmo ali o canal dele. Infelizmente ele tá inativo. Faz uns... Acho que a última gente que ele colocou foi há cinco meses atrás. Que é uma pena porque eu gostava muito do trabalho dele. Mas enfim... É... Então o vídeo era mais ou menos como se fosse o dele. Assim, vamos dizer assim. Ter a base do dele. Que seria como se fosse um top 10 da semana. É... Ou top 5. Dependendo de quantos vídeos você fosse me mandar. Foi isso que eu falei nesse vídeo há meses atrás. Certo? Então eu vou começar a editar os vídeos agora. Que você já me mandaram faz há muito tempo. Porque eu sei que depois que eu colocar esse vídeo. Vai gerar muito rage no canal. Porque muitos desinformados não sabem das coisas. E falam pelos cotovelos. Beleza? Então assim... Eu anunciei esse vídeo faz muito tempo. E eu vou fazer a série sim. Independente de qualquer coisa. Porque eu anunciei há meses atrás. Então agora como eu estou com um computador bom. Com um computador bacana. Eu posso ir lá. E fazer o vídeo melhor para vocês. Tipo mais elaborado. Mais bacana. Mais editado. E com mais tempo livre. Porque eu não faço só vídeo com o YouTube. Eu não vivo no YouTube. Porque não é possível isso. Não tem a possibilidade. Para quem acha que o YouTube dá dinheiro. Está muito enganado. Quem ganha dinheiro com o YouTube. É os caras que tem mais de um milhão de inscritos. E que não moram aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil o YouTuber é um fiasco. Vocês vão trabalhar muito. E não receber nada. Então se for pelo dinheiro. Esquece cara. Nem comece um canal se for por causa do dinheiro. Comece um canal. Porque vocês gostam de fazer vídeos. Vocês gostam de editar. Vocês gostam de gameplay. Vocês gostam de fazer. Vocês gostam de comentar. Enfim. Façam porque vocês gostam. Porque é assim. Que a maioria começou. Porque gostava. Se for por causa do dinheiro. Não esquece. Cara que não vai ganhar bosta nenhuma. Não vai ganhar nada. É muito complicado. Mas enfim. Eu estou pensando em fazer uns vlogs também. Como eu já falei há muito tempo atrás também para vocês. E a gente acabou virando a partida aí. Estava 4x1 para eles. A gente virou 5x4. Beleza? Mas enfim. O vídeo foi esse daqui. Vou começar o vlog também. Essas ideias que eu vou trocar aqui com vocês. Eu troco mostrando a minha cara feia e peluda para vocês aqui. Beleza? O vídeo foi esse daí. Joguem a eliminação. É um bom modo para treinar. Aproximadamente a galera ainda tem dificuldade no Crizol. Ou no Trialfrozyres. Beleza? Esse foi o vídeo. Se vocês tenham gostado. Aquele like, aquele favor, se possível. Valeu. Falou. E fui. Fui. Para a próxima luta. Patrão. Tchau.